Bem-vindos ao nosso canal Caixa Fazenda. Hoje vamos explorar os danos causados pelos javalis nas cidades italianas. Foi relatado que o prejuízo chega a 270 mil dólares americanos. Além disso, as organizações de caça na Itália estão crescendo e, notavelmente, caçadoras estão participando. Vamos ver quais desafios elas enfrentam ao lidar com essa espécie invasiva. De acordo com a Associação de Agricultores Italianos, Sier, os danos causados pelos javalis à economia em Roma chegam a 19 milhões de dólares anualmente e 270 mil dólares para medidas de controle. Eles frequentemente reviram lixeiras, agravando os problemas de saneamento. Os javalis estão por toda parte, desde escolas até grandes estradas como a Via Triunfale, preocupando os moradores com a imagem da cidade. Esta questão se tornou um tópico quente na campanha eleitoral, com a atual prefeita sendo criticada pela falta de ação, enquanto ela culpa as agências governamentais regionais. As leis atuais da Itália, rigorosas na caça aos javalis para proteger a espécie, contribuíram para um surto descontrolado com mais de 2 milhões de javalis estimados vagando pelas principais cidades da Itália. O aumento no número de javalis está destruindo habitats e causando danos significativos às comunidades. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário. As atividades de caça, especialmente a participação das mulheres, desempenham um papel crucial no controle da população de javalis, minimizando danos e protegendo o meio ambiente. Segundo estimativas da CER, mais de 30% dos caçadores na Itália são mulheres. Para caçar javalis na Itália, as caçadoras devem cumprir requisitos gerais e considerações especiais. A temporada de caça aos javalis na Itália varia por região, mas geralmente vai de outubro a fevereiro do ano seguinte. As caçadoras devem solicitar uma licença de caça às autoridades locais relevantes, incluindo informações pessoais, prova de conclusão de um curso de caça, permissão de pão de carro de fogo e documentos relacionados. As candidatas devem ter 18 anos ou mais. Além desses requisitos, as caçadoras devem se concentrar particularmente em frequentar cursos de treinamento de segurança e manuseio de armas, para garantir a máxima segurança durante as atividades de caça. Elas também devem explorar grupos de caça para apoio e compartilhamento de experiências, criando um ambiente de caça mais seguro e amigável para as mulheres. A temporada de caça aos javalis na Itália varia por região, mas geralmente vai de outubro a fevereiro do ano seguinte. As caçadoras devem solicitar uma licença de caça às autoridades locais relevantes, incluindo informações pessoais, prova de conclusão de um curso de caça, permissão de uso de arma de fogo e documentos relacionados. As candidatas devem ter 18 anos ou mais. A orientação dos caçadores masculinos para as caçadoras é extremamente importante para garantir a segurança e eficácia. As caçadoras são cuidadosamente instruídas sobre como usar armas, rastrear e aproximar dos javalis com segurança. Os caçadores masculinos não apenas fornecem orientação técnica, mas também acompanham e supervisionam cada passo das caçadoras. Todos os anos na Itália, ocorre um curso de treinamento de um mês para caçadoras em três estações, incluindo outono, inverno e primavera. Neste curso, as caçadoras são treinadas em habilidades básicas e avançadas, bem como nas leis relacionadas à caça. Durante o treinamento, elas frequentemente usam rifles leves e fáceis de manusear, aumentando a confiança e o controle nas atividades de caça. O número de caçadores na Itália tem aumentado constantemente nos últimos anos, de 15 mil em 2018 para mais de 20 mil em 2022. A participação delas na caça aos javalis ajudou a reduzir os ataques de javalis em áreas urbanas. Por exemplo, em Roma, o número de ataques diminuiu em 50% de 2020 a 2023. Isso é um compromisso do papel positivo das mulheres nesse esforço. Mais de 200 mulheres participaram da caça em Roma, Itália. Entre as participantes, uma mulher compartilhou com o casado com seu marido por 40 anos, e esta é a primeira vez que ela participou sem o apoio dele. Ela recebeu sua licença de caça em março e, em sua última caçada, abateu um javali a uma distância de 70 metros. O governo decidiu conceder às caçadoras o direito de usar até dois cães de caça em atividades de caça. As caçadoras são obrigadas a usar roupas laranjas conforme exigido pela organização de caça. Se você gostou deste vídeo, comente com o número 2. O objetivo disso é aumentar a conscientização e a segurança dos caçadores no ambiente natural de caça. Se as caçadoras violarem as regulamentações em suas licenças, visa-se garantir a adesão estrita às regulamentações e manter a ordem nas atividades de caça. O governo solicitou que as caçadoras pudessem caçar durante o dia para controlar a população de javalis. Isso é considerado uma medida eficaz para reduzir os riscos deficientes e otimizar a eficiência da caça. Segundo alguns estudos, a visão humana durante o dia é em média de 180 metros, muito maior do que à noite. Uma das raças de cães de caça mais populares é o Blue Healer, também conhecido como o cão de gado australiano. Eles são famosos por sua coragem, inteligência e lealdade, todas as qualidades importantes para evitar javalis agressivos. Além disso, durante o dia, a capacidade de discriminação de cores dos caçadores é mantida, facilitando para as caçadoras distinguir os javalis de outros animais. Se você apoia e quer ver mais caçadoras participando desta atividade aventureira, comente com o número 1. Para ajudar os caçadores a rastrear seus cães em ambientes de floresta densa, equipar os colares dos cães com dispositivos GPS é crucial. Isso permite que os caçadores localizem a posição exata dos cães, ajudando a encontrá-los se se perderem ou no planejamento com base nas posições dos cães. E, por isso, se ela encontra-lhe telefone ou ferimentos causados por árvores e rochas afiadas na floresta. Para protegê-los, os caçadores devem equipar seus cães com armaduras especiais, feitas de materiais resistentes a perfurações. Além disso, essa armadura deve ser de cor brilhante para fácil identificação na floresta, ajudando a evitar confusão com javalis. Música As caçadoras usam binóculos para observar os javalis, enquanto o grupo se aproxima das áreas dos javalis. As caçadoras seguram binóculos para rastrear os javalis a partir do acampamento de caça. Ao observar cuidadosamente através dos binóculos, a visão da caçadora se torna clara e precisa. Binóculos térmicos são comumente usados pelos caçadores para observar os javalis tanto de dia quanto de noite. Música As caçadoras que participam da caça aos javalis frequentemente compartilham uma gama de emoções diversas e profundas sobre essa atividade. Elas descrevem a excitação e a adrenalina de rastrear os javalis na floresta profunda, bem como o orgulho e a felicidade de conseguir abatê-los com suas próprias mãos. Inscreva-se no canal Caixa Fazenda para seguir e nos apoiar na criação de mais vídeos emocionantes. Obrigado! Além disso, elas compartilham sobre os desafios e pressões enfrentados devido a reações negativas do público, competição e, às vezes, preconceito da comunidade de caça. Elas sempre afirmam a importância da caça sustentável e responsável e esperam que, através de suas histórias, possam inspirar muitas outras pessoas, especialmente mulheres, a participarem dessa atividade. A experiência de caçadoras caçando javalis em neve é uma jornada desafiadora. Ao caçar javalis em condições de neve, os caçadores enfrentam muitas dificuldades específicas. Primeiro, o clima frio e a neve espessa reduzem a visibilidade e ocultam a movimentação. O terreno escorregadinho facilmente causa perda de equilíbrio e coloca os caçadores em perigo. Ao mesmo tempo, os javalis são animais ágeis e fortes. Portanto, rastrear e capturá-los nessas condições requer paciência e alta habilidade. Embora os javalis frequentemente pesem entre 45 e 180 quilos, caçar algumas comunidades de javalis para atingir metas pessoais é uma questão preocupante. Eles utilizam os javalis após abatê-los para fins comerciais, desvalorizando o equilíbrio natural e aumentando o equilíbrio ecológico. Essa ação não só é uma ética de caça, mas também pode levar a problemas legais e impactar negativamente o meio ambiente. Se houver casos de discriminação contra mulheres participando da caça aos javalis na comunidade de caça, O tratamento injusto com base no gênero não só viola a ética e o respeito pelas pessoas, mas também infringe os princípios fundamentais de ética e justiça. O que você acha? A caça deve continuar para controlar a população de loucos? Ou devemos encontrar soluções mais humanas para abordar essa questão? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo do vídeo. Se os caçadores masculinos exibirem tal comportamento, eles precisam ser condenados e responsabilizados por suas ações. As licenças de caça geralmente incluem regulamentações que proíbem discriminação com base em gênero ou qualquer fator não relacionado à capacidade ou segurança durante a caça. Em caso de violação, a licença de caça será revogada, multas serão aplicadas ou a conta de caça do indivíduo ou organização envolvida será bloqueada. Além disso, medidas de educação e conscientização devem ser implementadas para proteger a discriminação na comunidade de caça e na sociedade como um todo. Continue assistindo ao vídeo para descobrir algumas informações interessantes. E não se esqueça de deixar um comentário, compartilhar e se inscrever no canal Caixa Fazenda para não perder nenhum conteúdo novo nosso. Obrigado e continue assistindo ao vídeo. Os ursos negros estão cada vez mais aparecendo em áreas urbanas no Zibessuaira, causando preocupação nas comunidades. Esse fenômeno é devido à expansão urbana nos habitats dos ursos, combinada com os hábitos descuidados dos turistas de deixar comida restante em acampamentos. Essas fontes de alimento facilmente acessíveis fizeram com que os ursos se acostumassem com a presença humana e se tornassem mais ousados em suas incursões em áreas residenciais em busca de comida. Recentemente houve um aumento nos incidentes de ursos invadindo casas com comportamentos cada vez mais ousados. Eles não só procuram comida, mas também danificam propriedades, perturbam infraestruturas e, em alguns casos, atacam animais de estimação. e, em alguns casos, de acordo com a Wildlife Conservation Society, o dano econômico anual causado pelos ursos excede o 10 milhões e rales. Essa situação representa um desafio significativo para a segurança, especialmente para comunidades que vivem perto de florestas e áreas montanhosas. Diante das incursões emergentes dos ursos, as autoridades implementaram várias medidas de controle. Algumas regiões adotaram políticas de licenciamento de caça limitada para controlar as populações de ursos. No entanto, a caça de ursos em áreas residenciais é proibida, pois pode representar um perigo para os humanos. Portanto, as campanhas de caça a ursos permitem apenas que os caçadores atuem em florestas distantes das áreas residenciais. Se você achar este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. A caça começa com a busca por sinais distintivos de ursos. Os caçadores prestam atenção em rastros profundos no solo macio, geralmente em formato oval, com cinco dedos distintos. Marcas de arranhaduras em troncos de árvores a alturas de cerca de 1,2 a 1,8 metros são sinais de ursos marcando seu território. Pilhas frescas de fezes, frequentemente contendo sementes de frutas ou fragmentos de insetos, também são indicadores importantes de presença recente de ursos. Caçadores experientes utilizam várias táticas, sendo a mais comum a caça de posições elevadas, o que corresponde a 60% dos ursos caçados. Eles se escondem em galhos de árvores a 4 a 6 metros de altura, esperando pacientemente. Quando um urso aparece, eles rapidamente avaliam seu tamanho para garantir a conformidade com as regulamentações. Se apropriado, o caçador fará um tiro preciso. Os ursos negros adultos medem geralmente entre 1,2 a 1,8 metros de comprimento e pesam cerca de 127 a 227 quilos. As fêmeas são menores, variando de 0,9 a 1,5 metros de comprimento e pesando de 90 a 181 quilos. As regulamentações de caça permitem apenas a caça de ursos adultos não grávidas. Portanto, os caçadores devem estimar com precisão para aderir estritamente a essas restrições. Vamos lá. O processo de caça geralmente dura de 3 a 7 dias, dependendo de fatores como condições climáticas, densidade de ursos na área e habilidades do caçador. Durante esse tempo, os caçadores costumam acampar na floresta, levantando-se cedo antes do amanhecer para rastrear e procurar ursos. O processo de caça geralmente dura de 3 a 7 dias, dependendo de fatores como condições climáticas. Os habitats preferidos dos ursos geralmente são áreas com fontes abundantes de alimento. Na primavera e no início do verão, eles são frequentemente encontrados em campos e áreas abertas, com grama fresca e novos brotos. A CIDADE NOVAS Vamos lá. No final do verão e no outono, os ursos tendem a se concentrar em florestas de carvalho e nogueira, onde podem encontrar fontes de alimento gorduroso para se preparar para o inverno. Riachos com salmões migratórios também são locais favoritos dos ursos. Você gosta da qualidade dos visuais e do som do vídeo? Por favor, deixe seu feedback. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cães de caça Para iniciar uma caçada, os caçadores geralmente soltam cães em áreas com sinais recentes de ursos. Os cães de caça começarão a vasculhar a área com seu aguçado sentido de olfato para encontrar traços de ursos. Importante! Os cães de caça estão equipados com dispositivos GPS anexados às suas coleiras, permitindo que os caçadores determinem com precisão sua localização e direção. Além disso, alguns caçadores usam equipamentos de som para ouvir os latidos dos cães à distância. Ao detectar o cheiro de um urso, os cães começarão a marcar e a perseguir. O objetivo principal é fazer o urso subir em uma árvore ou ir a uma posição de onde não possa escapar. Normalmente, para evitar o grupo de cães de caça, os ursos subirão em árvores. Quando isso acontece, os cães cercarão rapidamente a base da árvore e latirão continuamente. Os caçadores seguirão o som dos latidos e os sinais de GPS para se aproximar da localização do urso. Esse processo pode durar de alguns minutos a várias horas, dependendo do terreno e da distância. A caça aos ursos é estritamente regulamentada pelas agências de gestão de vida selvagem em cada estado. Os caçadores devem ter licenças de caça válidas, geralmente emitidas por meio de um sistema de loteria para garantir justiça e controlar o número. O que você acha sobre este assunto? Por favor, deixe um comentário para o canal Caixa Fazenda. Além disso, as regulamentações podem incluir limites no número de ursos permitidos para caça a cada temporada, requisitos mínimos de tamanho e, especialmente, a proibição da caça de fêmeas com filhotes. A temporada oficial de caça aos ursos geralmente ocorre no outono, de início de setembro até o final de novembro. É quando os ursos estão engordando para o inverno, tornando-os mais fáceis de serem avistados. No entanto, alguns estados também permitem a caça de ursos na primavera, logo após o despertar dos ursos da hibernação. Anualmente, cerca de 40 mil a 50 mil ursos são caçados em todo o país. Notavelmente, a Pensilvânia lidera com 3.154 ursos caçados em apenas 4 dias da temporada de 2022. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Essa atividade de caça não é apenas uma tradição de longa data, mas também um método importante para controlar as populações de ursos. Ela ajuda a equilibrar o ecossistema, minimizar conflitos entre humanos e ursos, especialmente em áreas rurais e suburbanas. Através da gestão cuidadosa, essa atividade também contribui para a conservação dos ursos negros da América do Norte, garantindo que as populações de ursos permaneçam saudáveis e sustentáveis no futuro. A CIDADE NO BRASIL Durante a caça, os caçadores se movem como sombras na floresta, lenta e silenciosamente, sempre se movendo contra o vento para evitar detecção. Eles costumam escolher áreas como florestas de carvalho, bosques de nogueira ou perto de riachos, onde os ursos costumam se reunir para forragear no outono. O que você acha? A caça de ursos para controle populacional deve continuar ou devemos buscar soluções mais humanitárias para resolver esse problema? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para as últimas atualizações. A carne de urso negro é uma das carnes mais caras do mundo. De acordo com estatísticas, a indústria de criação de porcos negros na Coreia do Sul gera... Para preparar os próximos vídeos, quero ouvir suas opiniões. Por favor, compartilhe perguntas, sugestões ou tópicos que você gostaria que explorássemos nos próximos vídeos. Não hesite em deixar seus comentários na sessão de comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo do nosso canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E aí